Eu adorei B-Movie quando eu era mais novo e vi pela primeira vez Eu não ia gostar de ver os maiores ídolos do YouTube caracterizados de abelhas Num divertido filme cheio de entrapalhadas e marmeladas Mas assistindo novamente esse filme adulto percebo que é um dos filmes infantis mais bizarros e desconfortáveis que eu já vi O fato de que nesse filme de abelhas quase nenhuma informação sobre abelhas é verdadeira Rola também um clima muito esquisito entre uma abelha e uma humana Dá vontade de enfiar um ferrão no meu olho É muito bizarro, gente Alan e Lucas E ele já foi levado pra fazer um tour pra decidir o primeiro emprego dele Isso daí já não tem lógica nenhuma Porque deixa eu te contar uma coisa sobre as comeias Sabe aquele McDonald's que pra homenagear as mulheres no dia das mulheres deu folga pra todos os homens? Isso não faz sentido nenhum, velho É dia das mulheres, então só mulheres vão trabalhar hoje Só que lá é dia das mulheres todos os dias Os homens não trabalham É, eu não sabia disso A vida deles é basicamente procriar e morrer E sim, eles morrem depois de realizarem o coito Pênis deles explode Gente, que horror, eu não sabia disso A curiosidade são as duas coisas que o jovem mais quer hoje em dia Transar e morrer O casamento perfeito entre o útil e o agradável Ele pintar de amarelo, não tem condição Mas o Barry precisa arranjar emprego E apesar de ter várias opções bacanas de emprego Tipo ser torturado numa roda usando um chapéu ridículo O Barry fica muito desanimado com o fato de que ele só pode ter um único emprego Atacando E também não faz sentido ele ficar desanimado Porque a abelha vive no máximo uns dois meses Mas aí tem o ponto Você tem apenas dois meses de vida Você vai querer trabalhar num lugar chato E antes de decidir o seu emprego vitalício O Barry decide voar junto aos ases de pólen Que é uma tropa de abelhas Que é uma tropa de abelhas que coletam o néctar das flores E polinizam elas É, esse é um trabalho bem mais legal Eu entendi ele, eu também queria esse Que a maioria das abelhas tenha medo de ir lá fora Principalmente por conta dos gigantescos humanos E isso estranhamente é muito parecido com o plot inicial de ataque ontário Enfim, como o Barry pretende correr o risco de morrer do que ter que trabalhar por dois meses Ele voa lá pra fora Depois de coletar o néctar de algumas flores As abelhas confundem bolas de tênis com flores Eu não entendo isso até hoje Como? Tanto a aparência como o cheiro de uma bola de tênis Não tem absolutamente nenhuma similaridade com a de uma flor Depois vem reclamar que tá correndo risco de extinção estúpida desse jeito O Barry fica preso numa dessas bolas E ele acaba sendo rebatido pra longe Dois meses é muita expectativa de vida pra ele Enfim, depois de ter sido arremessado pela cidade Ali ele já teria sido esmagado Coitadinho Coitadinho Com a gentileza dessa humana E ele pensa em agradecê-la Apesar de existir uma lei no mundo das abelhas Que proíba elas de falarem com seres humanos É a lei mais importante no mundo das abelhas Mas o filme nunca explica por que elas criaram essa lei Por que é tão perigoso elas conversarem com os humanos Pois é, não faz sentido se comunicar Mas esse é mais fácil não matar os bichos Talvez seja por isso E aí faria sentido Porque se ele não tivesse falado com essas humanas Esse filme não existiria E eu não estaria aqui com a cara pintada de amarelo Ele tá parecendo mais um menino com uma abelha Ela quase tem um infarto E sinceramente eu não entendo muito bem esse espanto Nesse universo as abelhas tem feições bastante humanas Olho, boca, nariz Parece de gente Cabelo, elas usam óculos, ternos Estranho seria se essas aberrações com cara de emoji não falasse É um emoji da tipo Web, né Que outra coisa, se os humanos sabem que as abelhas parecem mini pessoas Que compraram treino de bunda da Graciane Barbosa Como que eles estão ok em matar elas? Como que vocês estão ok em matar mini pessoinhas amarelas? Que estão pegando maletinha, usam óculos Vão de terninho pro trabalho Vocês são meio nazistas A Vanessa oferece um café e um bolo pro Barry E eles batem um papo Cara, é muito estranho essa tensão sexual Entre uma abelha e uma humana no filme um pantil Seu melhor amigo fica desgraçado Não só por ser um filme infantil É uma abelha e um humano E ela fica olhando assim pra ele E ela fica olhando assim pra ele Porque pelo menos a estátua da liberdade é da nossa espécie Mas... É da nossa espécie, mas estátua Porque todas as abelhas da chumeia dele São primas dele e todas elas tem esse cabelo horroroso de mãe racista De mãe de Karen O Barry volta a encontrar a Vanessa E explica pra ela como as abelhas lidam com as pessoas tentando matar elas o tempo todo Você controla como qualquer emoção Ódio, inveja, luxúria Meu Deus do céu Ele realmente está pensando em transar com uma pessoa Sua abelha filha da puta Primeiro Como exatamente ele pensa que vai fazer isso? Segundo Ele sabe que ele morre ao fazer isso? Terceiro Como que a classificação indicativa desse filme é livre pra todas as idades É que a criança não entende essa malícia Comercializam o mel que as abelhas batalham tanto pra produzir E ele fica completamente revoltado com isso Cara, é muito o Alan Zócalis Se o Alan Zócalis Se o Alan Zócalis pintasse amarelo Nossa Ele tem uma batalha contra o empacotador Na qual a abelha surpreendentemente sai vitoriosa E o rapaz rendido diz que o mel vem das fazendas mel O Barry voa atrás do caminhão das fazendas mel E aproveita pra pegar uma carona nele Chegando na fazenda Ele fica abismado com o que ele vê Pra que? Não, não Não, não Pausa pra rir Põe o aplauso Sim, mas elas trocam flores por bolas de tênis Mas elas são meio burras mesmo Porque elas seguem tão à risca essa regra de não falarem com os humanos Que elas preferem sofrer em silêncio nesses campos de concentração de apicultura Do que simplesmente chegar pro ser humano e falar Não Legal Era o que você queria Eu, Fumazil 3000 Fumazil o quê? Fumazil 3000 Que de Fumazil 3000 A palavra que você teve dificuldade em entender Foi o 3000 Merda de nome É Fumazil 3000 Parece nome de vape O Barry fica atônico com as condições de trabalho das abelhas E tira várias fotografias pra levar isso pra comunidade das abelhas Só não sei com que câmera que ele tirou essas fotos Porque ele não levou nenhuma Se bem que nesse filme as antenas das abelhas funcionam como receptor de sinal de celular Então eu imagino que os olhos delas podem ser câmeras fotográficas e o cu impressor O Barry então decide processar a humanidade por exploração das abelhas Mas vai processar a humanidade Com a ajuda da Vanessa eles dão entrada no processo judicial e vão ao tribunal Isso chama bastante atenção da mídia porque ninguém sabia que a abelha falava O que novamente não faz sentido nenhum Como que elas estão sendo exploradas há séculos e nunca falaram nada Como que elas viram a gente abolindo a escravidão e não acharam que seria uma boa oportunidade Pra elas também dizerem que elas não gostam daquilo que a gente tá fazendo com elas Talvez eu esteja levando a sério demais um filme infantil Mas esse filme perdeu a chance de ser tratado como filme infantil No momento em que existe uma tensão sexual implícita Entre uma abelha e uma humana Às vezes é tão implícita assim E o caso que o velho apresenta não é muito fraco Como não tem absolutamente nada a ver com a exploração das abelhas Ele critica que a indústria do mel utiliza da imagem do urso Um animal que ataca com o mel Pra produzir em balagem onde eles colocam o mel Ele critica a população cultural do vocalista do The Police Que tem o nome artístico de Sting Ele também critica um ator que faz comida de mel porque ele é descontrolado Nada disso tem a ver com a exploração das abelhas A evidência mais forte dele que são as fotografias das abelhas De fato sendo exploradas Nunca são apresentadas Mas mesmo assim o júri parece estar do lado das abelhas nesse primeiro momento Após o primeiro dia de julgamento O Barry vai jantar na casa da Vanessa E o namorado dela entra bem na hora que a Vanessa e o Barry estão brindando E essa cena faz parecer muito que a Vanessa está traindo o namorado dela com uma abelha Imagina você corno pra uma abelha Como se ela tivesse sido pega fazendo algo que ela não deveria Talvez Oh yeah Mas realmente seja bissexual Estorcadinha tá ficando cada vez melhor, hein Eu só tenho certeza que a abelha não tá transando com a mulher Porque senão ele teria morrido Será que quando os zangões vão no funeral de um outro zangão Que morreu por ter transado Eles ficam tipo Respect O Kenneth, o namorado da Vanessa Fica muito bravo com o Barry Que tá claramente tentando roubar a namorada dele Eu não me sentiria ameaçado com uma abelha Porque por algum motivo ele é uma abelha que faz xixi na privada O Kenneth tenta assassinar o nosso querido Como é que a abelha abriu a torneira? Ele tem imensa dificuldade em fazer isso Eu não sei porque nesse filme ninguém consegue matar a porra de uma abelha A Vanessa ainda aparece pra ajudar o Barry É difícil matar uma abelha É muito bizarro como esse filme realmente parece encaminhar pra um desfejo Romântico É, eu confesso não era criança Eu achava que eles iam ficar juntos Que eles eram um casal Se esse filme fosse lançado hoje em dia Será que ele seria muito problematizado? Seria Nada a ver com o caso Nada, nada, nada Mas é um ótimo questionamento É bastante válido Porque eu acho que se você for furry Automaticamente tudo que você diz É furry né mano É anulado E ele relembra a todos que as abelhas de uma comeia São todas filhas de uma mesma rainha E tecnicamente não estão cometendo o enxerço o tempo todo O que novamente não tem nada a ver com o tema do julgamento Mas também é um bom ponto Se você for fã da família Sacana Todos os argumentos deveriam ser invalidados automaticamente também E isso enfurece o amigo do Barry O Adam Que pica a boca do advogado Eu já levei uma picada de abelha na boca Foi horrível O Adam vai parar no hospital Onde fazem uma transfusão de mel nele Tem que Tem o menor cabimento Porque a abelha tem sangue correndo pelas veias Não mel Não é porque mel é o que elas mais consomem Que elas vão ter sangue de mel Você não faria uma transfusão de corote de melancia Na abelha e belinha Por exemplo Finalmente apresenta um argumento sólido Ele leva um fumegador usado nos campos de apicultura E mostra como as comas são de cobaia E o júri decide a favor das abelhas É muito bacana que foi só no terceiro dia Que o Barry lembrou das abelhas sendo literalmente exploradas Quando ele já tinha ficado os dois primeiros dias de julgamento Reclamando de apropriação cultural Os apicultores estavam certos esse tempo todo As abelhas são estúpidas Como exigência o Barry demanda que todos os campos de apicultura sejam fechados Que todo mel já produzido seja devolvido às abelhas Como que eu vou comer meu pãozinho de mel agora E parem de usar trocadilhos envolvendo o universo da abelha O Xing foi preso não Isso daí a Luisa Mel ia ter que mudar de nome Isso que você ganha por ter passado a vida toda Defendendo os animais Porém as coméias ficam com tanto mel Que as abelhas enterram Isso vai fazer o que com tanto mel? Toda produção de mel Isso faz com que elas parem de polinizar as flores também Logo todas as flores e árvores do mundo inteiro morrem E não é assim que funciona o filme As abelhas produtoras de mel não são as principais polinizadoras da natureza Mas elas são necessárias de certa forma É um desfile de arranjo de flores que acontece todo ano E o terceiro ano vai ser muito especial Porque eles estarão os últimos exemplares de flores do mundo E eles acharam uma boa ideia arrancar elas para exibir um desfile de meia hora É tudo errado, é tudo errado, cara É tudo errado, né? Ela já é uma boa ideia Adoro como ele conta histórias de um tempo Eles levam as flores até um avião Para poder transportá-las de volta para a colmeia do Barry Onde as abelhas polinizariam elas Mas... Por que que elas tem que ser polinizadas especificamente lá? As flores do mundo inteiro estão morrendo Por que que ele não pode polinizar elas ali mesmo? Mas é porque daí tem mais gente, né? Para ajudar de um avião. Enfim, durante o voo o piloto anuncia que devido ao clima de Nova York, a viagem iria atrasar em algumas horas. Mas eles não tem essas horas pra esperar. Porque a flor vai morrer. Então o Barry decide falar com os pilotos, mas eles se assustam com a presença de uma abelha na cabine. Uma grande confusão e muitas atrapalhadas depois, os dois pilotos acabam nocauteados no chão. E o avião cai e morre e assim acaba o filme. A Vanessa assume o controle do avião mesmo não sabendo pilotar. E as abelhas após ficarem sabendo da situação através do noticiário de abelhas, vão todas ajudar a pousar o avião. Elas se posicionam abaixo da aeronave pra aliviar um pouco do peso e deixar o avião mais fácil. Meu Deus, imagina a quantidade de abelhas que eu preciso dar pra isso. Porque primeiro, abelha não voa tão alto quanto o avião. E segundo, elas não teriam força pra aliviar o peso de um avião. Se tudo isso de abelha se juntar no máximo, elas conseguem levar 80 vezes o seu próprio peso. Se juntar várias formigas. pousar o avião e as abelhas polinizam as flores que eles trouxeram, fazendo com que todas as flores que estavam mortas se ressuscitem do nada. O que obviamente também não é assim como isso funciona. As abelhas salvam o planeta e é assim que o filme acaba. Ainda tem um epílogo onde a gente vê o Barry se tornando um advogado da causa animal. Tem uma vaca reclamando com ele que os humanos só querem saber de pegar um monte de delas. E assim, muito legal, mas se todo animal desse universo fala, por que que eles nunca falaram nada pros humanos? Que tipo de masoquismo é esse? Eu simplesmente odeio o universo desse filme. E tendo em vista que as abelhas ficam tontas com a fumaça, eu proponho que todos virem fumantes. Tchau, tchau. Esse último, cara. Nossa, eu já tinha analisado esse filme de uma outra vez, além de quando eu era criança, eu já tinha achado meio bizarro. Só que daí ele falou uns detalhes que eu nunca tinha pegado e tá cada vez mais bizarro, gente. Te cansa lá esse filme, pelo amor de Deus. Eu não lembro de ter visto o B-Movie até o final. Eu não sabia que era tanto bizarro assim. A cena do avião ali... Não, não, cara. Tá tudo errado nesse filme. Tudo errado. Absolutamente tudo errado. Chega, acabou. Tchau.